Bom dia, CPI ontem. O presidente da Anvisa deu um baile, derrubou tudo que queriam que se mantivesse no ar, as suposições, as apostas, as tentativas, e ainda por cima não levou nenhum desaforo para casa. Foi muito interessante. Eu estava muito curioso com a questão da bula, daquele remédio, porque Mandetta tinha dito que vira a bula em cima de uma mesa, numa reunião no Palácio do Planalto, e que era a intenção de mudar a bula para dizer que ela era, que o remédio também servia para tratamento da Covid. E eu achei estranho isso, porque estava lá também nessa reunião o presidente da Anvisa. Eu achei estranho porque eu sabia, mas parece que ninguém sabia, onde é feita a bula. A bula não é feita na Anvisa, e muito menos no Palácio do Planalto. Quem faz a bula é o laboratório. E o laboratório, eu elaborar uma bula, antes de vender o remédio, ele tem que ter aprovação da Anvisa para essa bula. Então ele tem que juntar todos os documentos que comprovem o que está lá na bula, sobre contraindicações, sobre posologia, sobre a indicação do medicamento, para que serve, quais são as reações adversas. Tem que comprovar isso perante a Anvisa e a Anvisa aprova. A Anvisa não tem poder de alterar a bula, nem e muito menos o poder executivo. Isso é um negócio maluco. Não sei quem estava pensando isso. Mas aí o relator Renan Calheiros faz essa pergunta. Como é? Vocês estavam lá alterando e tal. E aí o almirante Barra disse, não, a gente estava numa reunião de rotina, criada por lei, uma equipe interministerial, mais Anvisa, de combate ao coronavírus, e uma médica presente, a doutora Nise, perguntou sobre a possibilidade de a bula desse remédio de conter a recomendação para tratar, matar o coronavírus, enfraquecer o coronavírus, na primeira fase. E o presidente da Anvisa disse, ah, eu até achei estranho falar aquilo ali, porque a Anvisa não tem nada a ver com isso. A Anvisa não altera a bula. Aquilo que eu disse, quem faz a bula é o laboratório, que pede licença para a Anvisa para fazer essa bula e comprova tudo o que está afirmando na bula. Mas achei estranho isso, porque hoje em dia, com essa militância por aí, as pessoas estão acreditando no absurdo. Eu achei muito estranho. Bom, outra coisa, perguntaram sobre Sputnik também. O óbvio, todo mundo já sabe a respeito, tem dois adenovírus que servem como vetor para conduzir o vírus enfraquecido, e um deles, o próprio relatório do fabricante lá na Rússia, disse que pode se reproduzir na célula humana e causar uma adenovirase, que é uma coisa gravíssima. E ele disse, olha, o laboratório demonstrando que isso não acontece, aí vai ser aprovada a vacina. E a outra coisa também que já era assim, tida como... Porque a CPI, antes disso, já forma a tese. Parece repórter saindo para a rua, já com a matéria pronta, na reunião de pauta, olha, você vai ter que comprovar isso aqui. Arranja depoimentos para comprovar essa nossa tese. É mais ou menos isso. A tese era que Bolsonaro está influenciando a Anvisa por sua amizade em torno de moto com o presidente da Anvisa. E ele discordou de Bolsonaro ao ser perguntado sobre vacinas, sobre outros costumes, essa coisa de agrupamento e tal. Discordou. Aí caiu por terra essa tese também. Agora a notícia é que o presidente da Anvisa discorda de Bolsonaro. Só que a notícia é exatamente a forma de derrubar a tese que era para comprovar uma relação que não seria, digamos, republicana. E uma relação pessoal e, digamos, influenciar uma relação profissional. E viram que não influenciou. Bom, uma outra questão que eu queria lembrar, sacudir os nossos brilhos. A China fez um planejamento até 2060. Ela quer ser líder em tecnologia, quer ser a maior economia do mundo, quer ser líder em inovação. Até está recuando um pouco na expansão geográfica, porque está com problemas internos, quer garantir autossuficiência em muita coisa. E nós temos um planejamento até 2031 apenas, na infraestrutura, área institucional, social, ambiental. Tem mais uma área aí que eu estou esquecendo. Econômica, claro. Mas é uma coisa assim de intenções. Não é uma coisa firme. A China está com... Sabe qual é o dístico da China? A palavra de ordem? Paz e desenvolvimento. Nós tínhamos aqui segurança e desenvolvimento. Que é semelhante. É praticamente igual. E o país andou. Fizemos o milagre econômico. Passamos a China. Com crescimento. Chegamos a crescer 14% no ano. E hoje é o contrário. Tem a pandemia, claro. A China não tem, né? Mas o que a gente tem agora é que estamos ficando para trás. Estamos perdendo para o PIB do Canadá, para o PIB da Coreia do Sul. O que é uma pena. De Brasília, Alexandre Garcia. Arruguz! Arruguz! Arruguz!